Então tá, mais uma baixa de aula no ar, a gente está aqui em Santos, no Laboratório Cientista, estamos com dois fundadores do Instituto Procomum, Rodrigo Salvazzoni e Jorge Nicolau, a gente vai fazer uma conversa aí a partir de diversas coisas em comum, a gente já se conhece há um bom tempo desde a Casa de Cultura Digital, São Paulo, e tem muito assunto para conversar, então a gente vai tentar focar um pouco para fazer essa baixa de aula de uma forma que seja, que a gente consiga resumir o assunto, vários assuntos que a gente tem, e eu começo perguntando para vocês, primeiro, para ti então, como é que tu se aproximou dessa cultura livre, como é que foi a primeira vez que chegou isso para ti? Bom, Léo, muito legal participar, vocês sabem que eu sou um fã incondicional do Baixa Cultura, te conheci, aliás, como fã do Baixa Cultura, te procurando nos cruzidos tempos da web, quando ela existia ainda, a gente adorava blogs e coisas assim, e eu acho que, bom, a minha experiência com cultura livre tem a ver com a minha própria formação como comunicadora, foi bem no início desse movimento aí do outermundismo, eu gosto de traduzir, o outermundismo, nesse contexto aí da transição dos anos 2000, 99, 2000, eu praticamente desde o início da minha trajetória como jornalista aí, quando estudava jornalismo trabalhei com internet, já absolutamente vinculado às transformações que vinham, né, ali naquele contexto se apresentando e toda a potência que o mundo digital trazia, assim, muito fascinado, né, por tudo isso, assim, logo de cara já me aproximo também do movimento de software livre, né, foi esse é o Sérgio Madeu, que tinha sido meu professor de economia no segundo ano de faculdade, então, já ali, minha vida cruza com a dele também, e ele já um pouco propondo, né, esses debates, começa logo depois ali os telecentros da Marta Suplicy em São Paulo, que usava o software livre, a primeira vez que a gente já estava muito bem para participar, eu estava aí muito inserido nesses contextos todos e acho que um pouco parte da minha formação, assim, já desse DNA de não ter, sei lá, não consegui nem imaginar a minha atuação fora desse contexto, sabe, assim, uma ética que foi, quando me foi apresentada, aparecia, dialogava essencialmente, assim, com os meus valores, com as minhas vontades, então, participei ali das primeiras sinandas de informação independente de uma forma social mundial, escrevi para o Indimídia, então, dizer, tudo isso veio desse bolo aí, do surgimento aí da, de todas essas plataformas ainda quase jurássicas hoje, né, assim, já a partir do mundo, do velho mundo da internet livre, como a gente sempre a defendeu, e foi isso, bicho, assim, basicamente, desde o começo da minha atuação, a cultura livre estava na essência do trabalho e da vontade de fazer alguma diferença no mundo, assim. E tu, Jorge, pegou também pelo lado da cultura e da política, mais que pelo lado da tecnologia, digamos, que chegou, assim, nessa área? É, eu acho que eu sempre fui bem mais analógica, né, o meu caminho não passa muito pela tecnologia, na verdade, ele começa na cultura popular, e o meu encantamento se deu quando eu descobri o universo gigantesco da cultura popular brasileira, e aí eu comecei a trabalhar com isso, e aí, não sei o que veio antes, mas aí eu comecei a entender, em contato com o universo dos pontos de cultura, e aí, a partir daí, eu lembro que eu participei do primeiro estalto dos pontos de cultura, a gente escreveu um projeto dos índios do Cadê de Chocó, em Pernambuco, e aí eu fiquei sabendo dessa coisa da ação dos kits de cultura digital, e da instalação das antenas de saque nas alunas indígenas, para ter acesso à internet de banda larga, e, então, assim, eu fui bastante influenciada por esse caldo, né, que estava acontecendo, né, digamos assim, e, claro, isso se somou também, que a minha formação também é de jornalista, e eu também participei dos pontos sociais mundiais, né, e, então, todo esse processo de acreditar no outro mundo é possível, e somado a tudo que estava acontecendo na América Latina, e, etc., E aí, por causa disso, eu fui parar na casa da cultura digital, mas pela cultura, né, assim, para participar do projeto de produção cultural no Brasil, que a gente fez um mapeamento dos produtores, dos formuladores de cultura, um retrato de uma época, né, isso foi em 2009, 2010. E aí, porque eu entrei na casa, eu entendi que existia todo um, sei lá, meio que se chamava cultura digital, cultura livre, que era uma galera que não convia muito, na verdade, assim, eu era movimento estantil, mas meu rolê era, assim, para a cultura, e aí eu vi que tinham eras interfaces, tinham pessoas que estavam nesses lugares, né, nesses, todos esses lugares, na verdade. Mas aí, por exemplo, para mim, a minha experiência foi muito empírica, foi vendo o que a esfera fazia, o Busam Hacker, ou depois o Garuaca Space, participando das jogatinas, das rodas, das mesas de bar, eu entendi que existia um, existia toda uma elaboração sobre a autonomia, sobre acesso ao conhecimento e a importância disso convém com vocês, né, muito. Enquanto isso era, não era dado, era uma construção política, bastante elaborada, e que tem tudo a ver com a cultura popular, e por isso, para mim, eu, quando eu penso na gestão do Gil, na verdade, na formulação que o Gil fazia, eu acho que o FF resume muito bem, Felipe Vonseca, num texto que ele escreve, que a formulação do Gil, né, principalmente, que não era nem a tecnofobia, nem a tecnotopia, que no meio desse lugar, entre o ancestral e o moderno, eu sempre me encontrei muito nesse lugar, que eu acho que eu consegui nomear a partir do encontro com vocês, e aí tudo fez muito sentido para mim, sabe, e aí eu me encontrei, assim, me começa a ele. E o Bycha-Charla, ele permite bullying também? Como é que é, assim? Bullying é permitido? Pô, agora eu devia pedir autorização, sabe, essas coisas de cultura livre, eu não tenho autorização, autorização já está dada. Já está dada, previamente. Não, estou perguntando, só se pode, assim, só para a gente poder dialogar também, a partir desse outro lugar também, né, acho que isso faz tempo, a intimidade pode vir passar pelo programa também, né, autorizada, autorização dada, né, não sei se a cliente ficou mais full. CC by-se-ar. CC by-se-ar, beleza. Então, fechou. Mas vocês, né, enfim, nós nos encontramos na Casa de Cultura Digital, que foi um ponto de encontro, né, entre muita gente que era mais da cultura popular, da produção cultural, com, digamos, hackers mais voltados à tecnologia, né. Como é que foi o encontro na Casa de Cultura Digital entre vocês? Como é que foi a experiência, assim, sei que tem muita história para contar, mas, resumindo, assim, o que vocês querem destacar naquele momento? Eu acho que, para mim, assim, a Casa de Cultura Digital foi um marco na minha vida, passar a partir do meu lugar, assim, é um marco em sentido de que grande parte das pessoas com que eu construí coisas depois vieram de algum lugar relacionado à casa e daqueles encontros que foram promovidos. A energia que circulou a partir dali, né. E, para mim, o valioso, assim, acho que tem muitas coisas valiosas, mas eu destacaria o quanto a gente experimentava, assim, nem saber, assim, porque era tão... Vamos fazer? Vamos! Estamos aqui, estamos na cozinha, estamos tomando uma breja, estamos tomando um café, vamos fazer? Vamos começar a fazer? Vamos fazer? E aquilo parece ser tão natural, e hoje eu vejo que não, né. Não é tão fácil, assim, você ter um grupo de pessoas tão expostos e abertos vai precisar experimentar, muitas vezes ser kamikaze financeiramente, e fui lá e depois fazer projetos depois com um tempo sem grana, porque gastou tudo, porque ele estava ali com aquela ideia e o que queria executar. E acho que também tem a ver com a fase que a gente estava, mas, assim, aquilo, para mim, foi muito valioso, porque ele tem aprendizados que restam até hoje, coisas que a gente traz e que vão restar para sempre. Então, acho que, talvez, assim, a experiência da casa, eu acho que o jeito que ela foi, meio improvisada, meio desorganizada, tem muitas desvantagens, mas a maior vantagem, eu acho que, das coisas não serem levadas tão a sério, e por isso abriram-se breches para a gente construir muita coisa que nos fez amadurecer, e me mudou muito, assim, inclusive no âmbito de afeto, as pessoas, no rol das pessoas mais importantes da minha vida são pessoas que vieram da casa. acho que não à toa, depois a gente constrói, eu e Rodrigo, um instituto que tem a Lia como fundadora, a Bia como conselheira, a Sérgio Almeida como conselheiro, que você está aqui hoje, quer dizer, tem um diálogo aí, a gente seguiu se olhando, essa é a minha sensação. É, fazendo coisas com o Gil, com o Gil, com o Gabi, com o Gabi, enfim, quer dizer, está todo mundo, de alguma forma, junto, acho que aquele momento foi um momento de, é um pouco, sei lá, pensando numa perspectiva quântica, foi um momento em que os átomos ali se contraíram para depois se expandir numa supernova que a gente falava um pouco antes, sobre os vestígios, o Léo contava que foi agora lá em São Paulo num lugar e estavam em algumas mesas que eram da CCD num espaço coletivo, você vai lá no Lab Hacker do Marcum, tem um pedacinho da casa, você entra aqui no Laboratório Santista, está lá a mesa feita pelo Regis, você vai no Olab, tem fragmentos do que foi os processos de aprendizagem da Gabi e Gil, agora mesmo nos encontrando na Colômbia falando sobre tudo isso também, quer dizer, o Garoa vivo, atuante, então, a pública, a gente esquece, mas começou na Casa de Cultura digital, numa salinha e está hoje numa potência, garapa viva, quer dizer, eu acho que eu sinto que, assim, para mim, eu tenho buscado também tratar as coisas a partir de um outro lugar que é um lugar muito mais afetivo, né? Tenho buscado falar as coisas de um lugar um pouco mais afetivo e, assim, a casa, na verdade, ela é a zona de transição para mim entre dois lugares, né? Eu vinha vivendo a experiência do governo federal, tinha morado em Brasília, tinha participado, eu me lembro de, no final de 2007, assim, me apresentar e, puta, eu achei que eu era o cara mais chato do mundo, assim, sabe? Tudo meio aborrecido, assim, eu tinha participado do lado da agência de notícias do governo federal, estava muito metido também naquele processo todo e a cultura sempre foi o meu lugar, né? O lugar onde eu me sinto confortável, eu gosto de estar, né? E aí a casa foi também a minha zona de transição para poder voltar a esse lugar, para poder estar na cultura, trocando, né? Eu brinquei, podia fazer bullying, mas nessa época a gente brincava, né? Que era a cultura digital de raiz, né? Era tipo, no iPad, no chinelinho, essa coisa um pouco de... na junção desses mundos que era uma coisa de tipo, de fato, e que faz todo sentido hoje, né? Fazendo a síntese, tentando trazer um pouco já para o tempo contemporâneo, a cultura popular é tão incômodo como é a cultura livre, né? Quer dizer, elas duas se encontram nesse lugar de um comum que eu acho que ali estava, embora ainda não vocalizado, ainda não conceituado dessa maneira, a gente estava lidando com um contínuo de comuns, né? Entre as origens populares, né? Os saberes, esses que estão... Lembro do DJ Tudo falando isso, né? Que 95% da música produzida, ela está fora, inclusive, de qualquer tipo de registro, né? Porque é justamente o tecido social que inter... As coisas que são produzidas no tecido social, no tecido cultural que junta as comunidades e que faz com que nós sejamos seres sociais, né? Então, essa junção aí estava toda ali na casa. Eu acho que... Concordo muito com o que a Jó disse, eu acho que tinha uma coisa não só experimental como experiencial, né? Aqueles momentos de troca mesmo de... de todos... Estávamos muito aprendendo uns com os outros e acho que, inclusive, os erros que nós... tem um monte de embate, um monte de treta, a cicatriz, então, assim, tem ali também a dor e a delícia de sermos quem somos. Era muito majoritariamente masculino e branco, né? E hoje a gente... Eu vejo com muito mais parede isso. Inclusive, isso eu aprendi também na casa. E heteronormativo, né? É super heteronormativo, então hoje, no contexto de hoje, a gente não... Aquilo ali teria outras relações de poder. Sim, né? Com certeza. Já engatando um pouco, né? Já está falando um pouco, a gente falou com o Rodrigo também, sobre o que vocês tiram, assim, de principais aprendizados, assim, porque a CCD era uma organização que não era uma organização formal, né? Era um agrupamento de pessoas, empresas, coletivos, enfim, e daqui a pouco não existia nenhuma missão, nenhuma regra de estabelecimento e naquele momento ela durou em 2009, 2013, dependendo de quem encontra, né? E o que vocês tiram de aprendizado hoje, assim, para fazer o estudo na comum? O que vocês pensam? É, assim, eu... principais. Eu sou, até na nossa relação, eu sou bastante do... Eu gosto muito de protocolo, método, sobre indigeniana, né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui tentando construir a parte boa da CCD que é radicalizar o máximo que a gente consegue nas nossas limitações, né? Radicalizar na abertura, na organicidade dos processos, no afeto e no cuidado que, por exemplo, eram coisas que não eram tão ditas, assim, lá, mas que tinham muito, né? Tinha muito afeto, tinha muito cuidado. Aqui a gente tem transformado isso numa prática, inclusive, muito política e a gente fala sobre isso, né? Sobre o dia a dia, da gente se escutar e o elemento humano, que daí isso já é uma soma da nossa experiência no CCD com a soma da nossa experiência no governo, que foi bastante, né? Tentou, enquanto ele, tivemos essa trajetória. E, por outro lado, tentar ao máximo, por exemplo, a coisa da equidade de gênero, dos espaços de fala, a questão racial, que eram coisas que a gente identifica e não a gente, até, assim, pessoas como a Bianca, muitas pessoas que a crítica era feita e acho que a gente escuta hoje e tenta fazer melhor, né? Porque acho que não tem como algumas coisas a gente não tem porque repetir, né? A gente faz, acho que daí outros erros e ela tenta não acertar, mas quase em todo, assim, a coisa do, por exemplo, nos próximos projetos a gente trabalha muito com chamada pública, então, assim, quando na chamada a gente pontua mais projetos de mulheres, projetos de, que tem protagonistas negros ou negras, então, o circuito que a gente fez no passado, a maioria dos proponentes selecionados eram mulheres e aí mulheres negras, então, acho que isso é uma coisa que vem de uma reflexão não só da casa, mas que vem muito forte. A questão da cultura livre segue super forte, então, tudo em ciência aberta, se você fala assim, de metodologias, etc. Mas eu acho que falando de organização, em termos de instituição, eu acho importante ter um corpo jurídico, ter acordos claros, que sejam dinâmicos passíveis de mudança, mas eu acho importante a gente ter acordos, protocolos, de maneira transparente, que eles serão bem comunicados, sabe? Porque eu acho que isso evita algumas coisas que talvez a gente tenha passado, pensando alto aqui, que você ficou de boagem. Não, eu, assim, eu acho que a casa hoje me dá uma régua e um compasso do que eu não quero fazer. A casa me trouxe muitas coisas boas e essas ficaram, algumas delas porque não existiam antes da casa. A casa, na verdade, ela expressava valores que eu trazia comigo. Eu sinto muito como um lugar que era também onde eu podia me expressar verdadeiramente. era a minha casa nesse sentido. Ela tinha muito dessa... Sentia confortável em grande parte naquilo que naquele momento eu tinha e melhor que pior também. Quer dizer, um pouco o que era não identificar certas questões que hoje, para mim, são absolutamente presentes e que se incorporaram a partir do diálogo e das trocas, muitas delas, inclusive, tensas, produzidas a partir daquele choque de relações que se produziram ali. Quando a casa surge, ela também responde. Porque eu sempre pensei muito a respeito das questões institucionais. Isso sempre foi uma questão importante para mim. Eu participei da primeira fundação de uma organização, o primeiro coletivo que a gente estava na faculdade. Se eu for pensar, eu gostava de montar clubinho, sabe assim, adolescente, tipo, montar time de futebol. Com 16 anos, eu saí do time que eu jogava e montei um time para disputar o campeonato da cidade. Então, tem um pouco dessa coisa, dessa verba empreendedora que estava sempre presente, assim, de buscar. Então, na faculdade, a gente montou um coletivo que era o Em Crise, o Melio, umas outras pessoas, a Lígia, a Lia, a Ona, enfim, várias pessoas. Depois, o Intervozes. E o Intervozes tinha uma coisa, fui diretor do Intervozes nos primeiros anos e era super leninista, cara, assim. A gente, na verdade, nem tanto leninista, mas era, tinha uma coisa leninista, mas tinha uma coisa de consenso impositivo. Putz, você tinha que discutir tudo antes. As nossas assembleias duravam até 5 horas da manhã e, às vezes, não chegava algum senso e aí eu descobri o quanto consenso pode ser opressor. E a casa respondia um pouco a uma necessidade naquele momento também, já passando por Brasília, das coisas que estavam surgindo, de um espírito também que estava posto de, meu, vamos fazer uma coisa flexível, dinâmica, né? E acho que a gente não enfrentou, né? Um monte de questões que a gente conversava antes, a transparência dos fluxos de trabalho, as relações de poder, os acordos como eles eram, podiam ser feitos, os fluxos financeiros, quanto que a casa arrecadava, não arrecadava, o que que estava realmente irrigando aquilo, quem é que estava fazendo, que papel, no fundo tinha papéis, a gente sempre tem papéis, mas eles não eram claros, a gente jogava com tudo isso, né? A gente brincava com tudo isso, talvez com uma certa indisposição para enfrentar o que hoje a gente tem enfrentado no Instituto, que é construir uma organização. E aí ter a coragem também de construir uma organização que possa ser, na sua organicidade expressiva de tudo isso que a gente traz como carga e disposição. O que que é uma organização do comum? O que que é uma organização baseada no culturalismo? O que que é uma organização baseada no cuidado? O que que é uma organização que distribui poder? É possível, ou qualquer forma de estabilização dentro de uma determinada estrutura institucional tende à concentração? Então a gente, eu acho que isso é uma coisa que nos junta, que nos une a Georgia, a gente tem várias histórias bonitas juntos, mas uma delas é que quando ela vai morar na Alemanha a gente começa um processo de correspondência em que a gente discute muitas das coisas que hoje eu acho que também estão aparecendo na nossa construção no Instituto, que é, de fato, se expor a isso. Eu acho que a casa não se expôs, a casa na verdade fugiu desse desafio. Conscientemente, eu acho que isso teve benefícios, porque era um pouco essa coisa, o Bugri brincava, que era o método do Nenê Prancha, o técnico dos anos 70, que é... Eu não gosto de bicicletinha. Eu não gosto de bicicletinha. Elas fazem o mesmo... É prioridade para quem se desloca, quer dizer, a bola vai para quem está correndo. Ah, é assim, a gente não queria construir uma organização, né? Algumas coisas até queriam, mas é mais, assim, como grupo... Eu acho que lá tem, por exemplo, tem um lado, tem uma história interessante. Não, tem uma história interessante, pelo menos... O Lab Hacker ainda tem, né? O Lab Hacker é o laboratório de cultura digital, e se eu acho maravilhoso. Organizacional. Tem que tirar as pessoas do conselho. Tipo, o Claudio Prado, evidentemente, né? Então, mas o... Mas, por exemplo, o Laboratório de Cultura Digital, ele junta ali um grupo que vinha de outro lugar, junto com a galera que estava trabalhando com o Claudio, por exemplo, e propõe uma ONG, né? Mas, por exemplo... Não, estava a Bia, estava a Lu, né? Naquele momento, não foi isso, não. Mas, por exemplo, a gente chega a fazer uma reunião anterior, a Fundação da Casa, ainda em 2008, quando a gente estava fazendo, que era para tentar montar uma ONG, e a gente não consegue chegar a um acordo mínimo. Isso aconteceu. Então, não é que também... A Casa foi uma resposta à nossa impossibilidade de agir organicamente naquele momento, mas, ao mesmo tempo, de vontade de estar junto. Então, agora, o Instituto é outra coisa. O Instituto, na verdade, a gente conseguiu também, a partir das nossas formulações, eu acho que extrair o sumo mais importante do que a gente trazia dessa experiência, que é identificar o conceito de comum como um horizonte político e, na sua amplitude, partindo da cultura, mas se expandindo para várias outras áreas e se colocar nesse desafio de ser uma organização. E tem coisas, na verdade, que foram aleatórias, né, Léo? É importante dizer, por exemplo, que a primeira casa que a gente procurou para ser a Casa de Cultura Digital era uma casa, na Bela Sintra, que a gente ia ter governabilidade sobre o território. sobre o espaço. Nós não conseguimos alugar por uma série de fatores e a vila eram várias casas. Então, isso também imprimiu materialmente uma dinâmica específica para o espaço. De quem vai ser o contrato, o nome de quem, né? Exatamente. Sim, e também é o que tu diz de organização, porque a Casa de Cultura que estava lá na Barra Funda, ela não existia uma, enquanto organização, não existia, no mínimo, uma secretaria ali. O resto era um canal por cima. Então, existia uma, como talvez aqui vai ter, ou já tem, ou talvez como teria se fosse na Bela Sintra. É, tem uma disreferência fundamental, né, Léo? Que também é assim, a casa, como o Rodrigo fala a casa, a casa de 2008, que eles sentaram para conversar, não é a mesma casa que eu, depois entrei, nem que você entrou. Porque a casa foram muitas casas, porque muitas pessoas foram entrando, né? Cada pessoa que entra, a gente vê isso no comum muito claro, até a gente quis escrever teoricamente sobre isso, cada pessoa que entra, muda completamente a dinâmica dos acordos, dos protocolos, e de como as pessoas se relacionam a partir daquilo, né? Porque a dinâmica é alterada, e a casa foram muitas pessoas em muitas fases, e, né, são muitas histórias, cada um vai contar o que foi a casa. A gente é uma parte da casa, e tem uma coisa fundamental, que assim, nós somos um grupo pequeno, e assim, a gente construiu uma organização que a gente tem o comum como base, mas, assim, ele é uma organização que tem um conselho, entendeu? Assim, nesse sentido, tem uma caretice aí, né? Nesse sentido, assim, de a gente seguir um modelo que a gente está, sei lá, tentando experimentar, mas tem uma limitação do que você pode experimentar, até em formato jurídico, por exemplo, do que você pode experimentar sem uma... A gente é uma associação de serviços lucrativos, tem três diretores, duas diretoras e um diretor, tem um conselho, entendeu? E agora a gente tem esse espaço, mas, assim, nem se compara, né? E, assim, a gente não é o coletivo, tem hierarquia, entendeu? Sim. A gente tem equipe, a gente conversa muito sobre isso, né? Não é... A gente não quer ser uma organização daquelas que a gente já passou e que a gente não quer mais, né? Mas a gente também estamos aqui construindo no dia a dia o que é que a gente vai se tornar, a gente tem algumas premissas, mais o caminho de chegada, a gente não sabe exatamente o que vai dar, mas é uma experimentação. Uma questão de a passagem de vocês dois pelo administração cumprida, né? Tu foi da... Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, eu diria que foi da Secretaria de Cultura, né, de São Paulo. Ela ajudou a, talvez, se tornar um instituto pró-comum, talvez uma versão, vai, forçando um pouco, a mais adulta da Casa de Cultura e tal, no sentido de responsabilidade. Eu posso falar sobre, quando você está falando de adulto? É, eu vou falar de adulto, eu vou jogar para adulto aqui. Vai adulto. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou responder e depois você conversa com a pessoa que é a pessoa séria do adulto aqui. Tem uma coisa, tem uma coisa que, que eu queria só dizer antes, é que a Jô estava falando, né, a gente, o instituto, ele tem essa gretice, né, onde a gente está enfrentando um pouco esse formato de partida, mas a gente está experimentando nas formas dos projetos, né. Então, onde é que a gente vislumbra a experimentação organizacional mais forte? É na constituição do laboratório. Sim. É pensar o laboratório cidadão como um dispositivo de experimentação também organizacional. Sim. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma salinha, enfim, nós temos uma sede de 1.500 metros quadrados agora, né, na região central de Santos, onde a gente está fazendo essa conversa, que foi cedida para a gente por um comodato e por ter o instituto a gente pode receber um comodato, né, quer dizer, você vê que tem essa função e a importância do lugar institucional, mas assim, desses 1.500 metros quadrados, tem uma sala, uma sala pequenininha onde a nossa equipe está instalada, o resto é o laboratório onde a gente vai experimentar inúmeras possibilidades, desde residências, a cozinha comunitária, a galpão, um espaço livre de uso, enfim, outras associações que horta, o laboratório de permacultura, quer dizer, está tudo aí para a gente experimentar com isso. O que eu quero dizer é, a experimentação se dá nos projetos, né, a gente está buscando nesse aspecto e é assim, de verdade, a gente tem hoje uma clareza que se o laboratório nos pedir que o instituto eventualmente seja um, pode ter sido um impulsionador, mas que daqui a pouco para poder resolver, dividir todos esses conflitos que surgem quando você tem um processo coletivo em curso, que a gente tem que inventar uma nova institucionalidade para isso, a gente vai ter que buscar isso de alguma maneira. Então a gente está aberto a esse processo, quer dizer, não sabemos onde vai chegar, isso é o fato, mas estamos abertos a olhar para isso. E quando tiver alguma conclusão que não, no final das contas, para ser bom, a gente tem que ter o instituto por trás fazendo esse papel e é assim que ele vai funcionar. Ou pode ser que daqui a um mês, um mês e meio a gente cai uma ficha e a gente não, vamos transformar isso em uma cooperativa. Enfim, nós estamos abertos, esse é o ponto. Agora, voltando à pergunta que você fez, o negócio do governo, assim, cara, o governo, se a CCD também nos trouxe, também uma régua de coisas que a gente pode fazer diferente, eu acho que o governo ainda mais, as limitações do poder público, o nível de enrejecimento das estruturas, eu acho que tudo isso, assim, eu não descreio do papel do Estado, definitivamente, eu acho que o Estado tem papel, os governos podem cumprir papéis importantes, mas tem que ser um papel muito diferente do que faz hoje. E aí, eu não estava mais preocupado em disputar o governo, entendeu? Quer dizer, eu estou preocupado hoje, na verdade, por isso que a gente está aqui, pelo menos eu estou aqui, que é pensar que sociedade civil a gente vai produzir nesse contexto, porque eu acredito que governos que se produzem desde a sociedade. E acho que um grande problema dos processos governamentais no Brasil é que às vezes os governos estão criando sociedade, estão incidindo sobre isso, é um pouco parte também dessa deformação formativa do nosso país. Então, acho que, agora, trouxe muita experiência, né, cara? Traz experiência de gestão, traz experiência de conflito, traz experiência de administração, traz uma casca, né, dá uma robustez que eu acho que hoje a gente usa muito a nosso favor também. não sei se, acho que sim, e acho que a gente, não sei, eu vou falar de mim, eu acho que talvez sim eu tenha ficado mais institucionalista, talvez, com certeza, acho que, por um lado, o governo me trouxe o que eu não quero, no sentido do jeito duro e erárquico e lento que as coisas são, como é tudo muito difícil, então, acho que, essa coisa da abertura, da dinamicidade, das relações do afeto, o fator humano, isso não tem envolvido, o fator humano, não é, né, tipo assim, trabalha-se muito, e não confia-se em ninguém, então, assim, isso a gente não quer repetir, e acho que isso está muito claro desde o começo que a gente construiu. mas também acho que ficou muito claro para mim que sem instituição, sem acordos claros, a opressão, ela também acontece de maneira muito mais cruel, sabe, essa é a minha sensação hoje, assim, quando você tem acordos claros e você pode, sabe, você recorrer a eles, digamos assim, e os protocolos, eu acho que me dá mais segurança de que, assim, a gente está, porque assim, não, ficando tudo na intuição e não sei o que, e aí ganha quem tem mais intuição, quem tem mais poder, quem tem mais desenvoltura, sabe, quem tem mais experiência, não é isso que a gente quer construir, sabe, então como é que a gente trata os desiguais e desiguais, eu acho que nesse sentido talvez seja uma, para mim, talvez seja um amanecimento, assim. Sim, acho que tem um pouco também do sistematizar os processos, né, no momento que o governo talvez traze isso, ou vocês percebem a importância de sistematizar isso para criar também a transparência, né, que num momento que numa organização como a CCD ou como um coletivo, os acordos não são bem claros, né, então não é sistematizado, não existia regras, ao mesmo tempo as regras todo mundo respeitava, mas não existia isso porque não era sistematizado, né, então daqui a pouco já não é mais, né, agora é engraçado, né, porque o governo também não é muito bom sistematizar, porque o meu grande trauma é o quanto que as coisas foram desligadas da tomada, isso é muito triste, assim, talvez sejam as maiores dores que eu vou carregar na minha vida, porque você constrói da sua sangue, né, e dentro e fora, né, a gente participou de muitos processos que se a gente não conta, não tem, o que aconteceu? Cadê tudo isso? Tipo assim, acabou, mudou a diretriz, não existe mais, né, então, eu acho que, por isso acho que a sociedade civil, fortalecimento, guardiões da memória, sistematizar, eu acho que é um papel crucial no mundo que a gente vive, assim, e acho que a gente ainda pode ser muito melhor do que a gente é, acho que a gente tem feito esse esforço, mas dá pra fazer muito mais, né, assim, mas é de contato, né, a gente faz hoje e a gente já tem. Não, porque é isso, até hoje a gente está para descrever a metodologia do baixo centro, né, o Léo, você sabe muito bem que a gente aproveiteu o oficina no catálogo que a gente nunca deu, sobre a metodologia do baixo centro, o livro, não existiu, né, a gente não fez. Então, assim, não, e, por exemplo, a gente, com todos os limitadores, isso é uma coisa que a gente estabeleceu como um acordo, quer dizer, né, ano passado a gente fez o circuito de inovação cidadã e, a partir dessa experiência, nós produzimos uma metodologia que é a Amaral, que documentem integralmente essa experiência. Então, né, é uma outra relação que a gente está tendo com os nossos próprios processos de criação. A gente até agora formalizamos ano passado, desenvolvemos uma metodologia para fazer uma oficina sobre o comum introdutório, com quatro horas, fizemos uma primeira versão, ela já tem, né, todo um conjunto de elementos e agora a gente quer trabalhar, quando a gente começa a trabalhar, para poder, já fizemos aqui em Sansa, depois eu fiz agora uma versão também meio adaptada na Colômbia, mas a ideia é que a gente tenha isso como um modelo de atuação para poder estabelecer outros diálogos, entendeu? E é uma ideia de que trazer o que a gente tem chamado de alêntico comum, mais do que uma ideologia, é uma forma de ver o mundo a partir disso que a gente tem partilhado, então, mas construir isso como? Não a partir de uma construção que parte só de nós, mas a partir das experiências de cada um que interagem conosco, né? Então, sim, eu acho que a gente, isso é outra coisa que foi uma aprendizagem, né? Fazer essa ânsia, né, parece um dono de São Bernardo, assim, aquela coisa tipo babando, assim, fazendo loucamente e depois volta e não... Não vou fazer, mas é também o tempo do documentar, é o tempo do... Contar a história? Contar a história, do partilhar, de uma maneira que seja... É, porque assim, a gente fez muita sistematização, você pega lá o longo do simpósio de políticas públicas para ser digitais, tá no ar, você tem, cara, inteiro, virtualizado, né? Mas, faltou alguma coisa, eu diria, assim, ali, eu só acho que, sobretudo, é se olhar no compartilhamento de um jeito mais, não sei se didático a palavra, mas mais generoso na sua forma, né? Que não seja tão hermético, assim. E eu acho que tem um pouco de uma pretensão nossa também de... de atuar mais amplamente, assim, eu acho, no sentido de não ficar também dentro de um certo circuito, de um certo... campo, que é o campo dos iguais, né? Porque a gente está buscando também, de fato, de fato, negociar com as diferenças, assim. É, eu queria que vocês pudessem meio que... Vocês já estão falando do Instituto, né? E tal, só para resumir um pouco como é que foi, assim, vocês... depois a saída de vocês aceleram, vocês assumem cargos públicos no Instituto de Cultura, na Secretaria de Cultura, depois vocês, enfim, a Georgia vai morar fora, Tem outras atividades. E aí, como é que foi que vocês se juntam para fazer... Bom, vamos pensar uma instituição, vamos pensar no Instituto Procomum. Como é que surge? É... Quer contar? Tem... A gente... Talvez a gente tenha estado nessa... Cada um vai contar a sua história. Então, a gente pode... Então, assim, eu vou contar a minha, até escrevi um relato de caso agora, e depois até compartilho contigo, mais para frente eu quero publicar uma parte dessa versão. Mas, é... Eu tinha uma angústia, né? Eu estava te contando um pouco, assim, de saber como que a gente segue, né? A parte desse, tem um fio lógico possível de levar adiante e tal, né? E... Em 2015, eu propus para a Fundação Ford daí um financiamento para desenvolver um projeto. Que era meio um projeto de pesquisa, mas que tinha como horizonte criar uma nova organização. Não sabia muito bem o que que ia ser. E, nesse momento, a G.O. ainda estava no Ministério da Cultura e eu estava mantendo uma interlocução com o Ministério e eu fiz questão nas nossas negociações e a Jorge também se mostrou aberta a isso que, se fosse ter um representante do Ministério nesse diálogo e na construção dessa pesquisa, que fosse ela. Então, num primeiro momento, assim, nós já estávamos em contato, conversando, sempre que nós tivemos uma relação de estreita amizade. mas, nesse momento, especificamente, ela ainda está fazendo parte do Ministério e a gente começa a ter uma interlocução em torno dessa ideia. Que era uma ideia bastante embrionária, mas que tinha a ver com o que pode ser feito dali para o diante e que era a pesquisa. A pesquisa se chamava de Instituição de Cultura Digital. era uma pesquisa que passava por olhar por processos internacionais, nacionais, entender como que estava o estado da arte das organizações ligadas ao campo da cultura digital no Brasil e pensar uma institucionalidade para isso. Eu falava para você antes da gente começar essa conversa que eu acho que foi um dos grandes problemas. Eu tenho até um artigo que fala sobre isso no Mundo Arraso Choque. Eu acho que o anti-institucionalismo de parte do mundo da cultura digital nos colocou num beco sem saída. a gente não tem base material para poder fazer certas coisas. A gente dava até o exemplo na Medi-Laprado quando começou em 2004 lá, era uma instituiçãozinha. A gente estava fazendo uma política pública que foi revolucionária. Quer dizer, hoje os caras estão aí depois de 15 anos uma super referência internacional, uma infraestrutura disponível para um monte de coisa e a gente não tem nada parecido no Brasil. Por que nós não criamos isso? Por que nós não fomos atrás de fazer isso? Eu acho que tinha um medo dessa solidez que nos fez perder muito. E nesse momento eu estava em cima disso, de que eu tinha voltado para o Ministério, chegava até no imaginário de oportunidade de a gente tentar viabilizar um pouco isso e logo de cara eu já percebi também que isso não ia rolar. Mas de qualquer maneira, foi logo ali, começou o projeto com a Ford, saiu uma residência de inovação cidadã do Ministério do Lago Prado para desenvolvimento e prototipagem de novas organizações ligadas a esse campo. Eu submeti o projeto e foi selecionado. Então foi para uma residência a setembro de 2015 para participar junto com uma pessoa do Uruguai e outra da Argentina. A ideia Polar que criou o Manteiga ao Lago e o Dardo Cevalho que criou o Santa Lago. E ali foi um momento super importante para mim. Na verdade, de reforçar que tinha um lugar para poder avançar, mas que não era exatamente aquilo que eu estava pensando. Eu precisava reinventar na minha cabeça e nas minhas relações e apontar para um outro caminho. E aí eu volto e a gente começa a dar uma direção já não tanto pensando em uma instituição para a cultura digital, mas já olhando para a inovação cidadã e para o comum. Nisso, logo depois, vem a Jossai do governo, já estava trabalhando nisso e a gente senta e eu peço em casamento. A gente fala vamos fazer isso juntos, vamos construir isso juntos. Eu acho que, primeiro, tinha uma admiração muito grande por ela e acho que também uma sensação de que tinha um perfil complementar no sentido de que a J tem uma capacidade de articulação internacional fantástica, tem uma aporta outras questões muito pertinentes em relação a toda essa questão de gênero e a questão racial que estavam postas e eram coisas importantes, mas ela vinha trazendo isso muito fortemente. Enfim, aí a gente, antes mesmo de fundar o instituto, a gente aponta para a necessidade da criação de laboratório cidadão, faz aquele evento internacional que você veio participar, que foi o labirinto, foi uma forma da gente também pôr em marcha isso, isso já era no começo de 2016 e assim foi, assim foi, e a coisa foi sendo construída ainda que a gente não tivesse, eu acho que a gente não tinha ainda um horizonte, claro, nenhum fim posto, mas a gente estava ali partindo de valores muito semelhantes, disposição muito semelhante, que era de fazer uma coisa que fosse verdadeira, que permitisse que a gente se expressasse no nosso melhor, que fosse de fato expressão de tudo isso que a gente acumulou, de mais bonito dentro da gente, assim, sabe, de acreditar em tudo isso, e eu acho que foi isso que nos permitiu ir encontrando um jeito e não só com ela, mas aí tinham todos vários interlocutores próximos, a Bianca Santana foi uma interlocutora fundamental, a Lia Rangel foi uma interlocutora fundamental, o João Brante foi uma interlocutora fundamental, o Luiz Maçoneto, que foi o secretário de negócios jurídicos da tarde, o Tiago Carrapatoso, a Marília Guarita, que depois veio a ser, hoje é a diretora administrativa financeira nossa, mas que também foi uma pessoa que lá no começo, o Niva Silva de Santos, que é uma figura que também participou muito dessa interlocução, outras pessoas em outros níveis, essa rede internacional, com o Paulo Pascali, com o Marcos Garcia, com o Raul Ivan, com a Mariana Cancela, uma galera que estava, a Andréa Polaro, a Raca Paola Ricciardi, por exemplo, pessoas que estão nessa rede que a gente chama de Latin Labers, que surgiu desse encontro em Madrid, então também foi muito importante para alimentar tudo isso, sabe? Então, enfim, o Instituto surge quase de uma convicção de que essa era a rota que eu queria estar entendendo e depurando tudo o que eu tinha passado anteriormente, assim, de colocar toda a energia e todo o foco nisso, uma coisa que eu nunca fiz, diga-se de passagem, porque eu sempre fiquei me dividindo, né? Quando eu estava com a Casa de Cultura Digital, eu estava no Conselho do Laboratório de Cultura Digital, estava lá com a Fli, estava com uma produtora, estava fazendo política para um lado, estava participando de rede de não sei o que e tal, então tinha uma dispersão de tempo e ação e o Instituto Falei, eu falei, não, isso aqui vai ser onde eu vou botar a minha energia e está bom assim, sabe? Então, hoje me dá um certo alívio, sabe? Saber que eu tenho isso para fazer, sabe? Que hoje eu sou, me coloco, eu estou no mundo institucionalmente a partir dessa construção. Como é que a tua versão foi? Sim, eu saí do governo com muitos aprendizados, alguns traumas e muitos desejos, né? Então, assim, um deles era como é que faz para criar uma organização que, um, tenha espaço para a gente, para o cuidado, para as limitações de cada um, então, assim, como é que faz um lugar que a gente pudesse expressar o que a gente tem de melhor no plano não racional da intuição, do afeto, do tempo das pessoas e ao mesmo tempo que pudesse fazer a mão na massa e utilizar a rede gigante que a gente tem, os mandos de ideia e acúmulos que a gente teve ao longo dos anos para fazer as coisas do nosso jeito, claro, dentro das limitações institucionais burocráticas e etc. E aí, eu acho que, assim, quando o Rodrigo, né, quando a gente se juntou, assim, a gente fez algumas conversas, né, para estabelecer acordos, então, uma coisa muito importante para mim era que não se repetisse a experiência da casa, então, assim, é nosso, é nosso, então, se é nosso, ele não pode ter, a gente não vai partido de nenhum, assim, a gente vai ter que botar tudo na mesa aqui e construir junto de verdade. Isso significa ceder, significa, lugar de fala, significa que o tempo inteiro a gente vai ter que discutir, debater e aprender juntos sobre machismo, racismo, né, e colocar isso na mesa e isso a gente, de fato, faz nas reuniões e a gente conversa muito e eu acho que, para mim, um indicador de que eu fiz a escolha certa é o tanto que nesse um ano e meio de organização eu aprendi e cresci e me desenvolvi e o quanto a nossa relação melhorou, porque ela podia ter melhorado. Acho que um indicador muito importante de se um lugar é tóxico ou não é o que ele faz com as relações de afeto. A gente podia ter tretado e, na verdade, a gente só melhorou a nossa relação hoje a gente é mais amigo do que a gente era, eu confio muito mais nele hoje do que eu confiava antes e eu estou pegando eu e o Rodrigo assim como, né, porque a gente daí tem expandindo para a equipe que nós estamos em sete hoje, é um lugar em que eu venho feliz para trabalhar e isso para mim é um indicador muito importante, assim, em que eu já chorei, que eu sorrio, que eu abraço, que eu encho a cara, que a gente debate, que às vezes treta, mas, assim, tem muito amor e muita construção, muito aprendizado e muita troca, tem saberes complementares, então, tipo, a Fernanda que está na faculdade ainda em um jogo de horta e é uma puta maker e eu sou zero numa massa, né, porque eu venho de outro lugar e eu aprendi pra caramba e no passado eu aprendi a fazer uma horta porque, assim, super urbanoide, né, paulistano, não sei nada, tipo, qualquer, põe terra, põe areia, quantas vezes rega e aí no passado a gente fez a horta e ela me ensinou ela e mais a ideia que é o coletivo de iluminação que é aqui, residente do lab, enfim, pra mim tá sendo uma, eu sempre fui aqui nesse lugar onde eu pudesse não ser só o que eu sou, mas o que eu também não sei fazer, que eu pudesse trocar de papel, é um pouco esse lugar da experimentação, mas também individual, não só a política coletiva, mas, assim, sair desses lugares que, né, que às vezes a gente se coloca porque é o que a gente sabe fazer, mas poder fazer outras coisas, aprender com outros saberes que não são só aqui e também poder ser o que a gente faz de melhor, por exemplo, eu tenho essa coisa de representação institucional, o governo me deu muito isso, de falar, ir viajar, fazer acordo, e eu faço isso aqui também, faço bem, é uma coisa que eu gosto, mas eu também gosto de chegar aqui e fazer oficina e ser só mais uma, porque eu sou só mais uma, então, assim, ter essa possibilidade de trocar de papel, sabe, assim, então, um pouco essa história e isso que a gente está construindo e é uma escolha diária, né, Léo, porque, assim, dá um trabalho do cão, dá um monte de insegurança, é, dava no começo, segue dando, que também o Brasil foi só piorando, né, o contexto mundial foi só piorando, já estava ruim, mas fez assim, né, e aí, a gente reforça essa escolha diariamente, assim, e acho que, ter começado do jeito que começou, a gente, a gente tinha que ter passado por tudo que a gente passou para conseguir conseguir o que a gente está construindo hoje, sabe, então, isso que é importante. É, eu queria só aproveitar para complementar uma coisa que a Joa disse, até o fato, né, quando você falou, eu quero fazer uma entrevista, tal, não, baixa, baixa, tcharla, não é, baixa tcharla? Isso. Baixa tcharla. Isso. Você ainda vai aprender a falar essas pessoas, e você é o meu zoologio, não é? É, o baixa tcharla, quando você me falou, vou fazer e tal, até o fato de falar, meu, eu quero fazer juntos, e a gente poder ter uma duplicidade de diálogo, passa um pouco por aí, está, assim, que é um pouco, eu acho que, que parte de um aprendizado, né, eu, por mais, é, que eu possa contar a história de um jeito que seja convencente, eu nunca vou contar a história plenamente. Assim, uma coisa que eu sempre fiz, que é sistematizar, teoricamente, as coisas, eu faço isso, quer dizer, para mim, um processo de investigação, é sempre, né, eu escrevo bastante, eu tenho essa capacidade, então, né, pô, se você vai pegar sobre essa CV, quem mais escreveu? Você escreveu um pouco, né, eu escrevi, né, teve aquele mestrado, mas quem escreveu? né, a gente faz isso, você também faz, então, e isso é lugar de poder, né, quem conta a história, conta o seu jeito, né, a gente sabe que ao fazer isso, a gente também está ocupando um certo lugar. Eu sempre parti do pressuposto de que esse é um lugar aberto a todos, quer dizer, né, todo mundo poderia também sentar e escrever sua versão, e obviamente que a partir disso, isso se daria, então, para mim, não há nenhum problema quanto a isso, mas também pode se estimular, né, e isso é uma coisa que eu tenho a gente, nessa nossa troca, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho estimulado muito na AGO, e no restante da equipe, entendeu? Vamos nós mesmos, cada um de nós, contar as nossas histórias, né, e vamos fazer isso, porque isso vai ajudar a gente a criar a multiplicidade nas coisas, nas interpretações, né, e se ajudar até nisso, porque ela me ajuda em coisas que ela sabe, que eu não sei, que ela me complementa, e eu posso ajudá-la em coisas que eu posso ter maior facilidade, e que ajude também a realizar isso. Então, uma das coisas que a gente tem buscado é um pouco isso mesmo, assim, de tentar evidenciar, né, e embora isso na casa também tivesse colocado, eu lembro que quando me procuraram, falaram assim, ah, a gente queria dar um prêmio daqueles trip transformadores, por causa de cultura digital, o Nino Bocchini me ligou, queria falar, porque teria que ser pra você, eu falei, cara, nem avança nessa conversa, porque se não for coletivo, não tem a menor possibilidade, e outros poderiam ter dito, não, beleza, obrigado, quero ir, tal, eu não me sentia confortável pra isso, mas era uma coisa menos dialogada, entendeu? Agora, aqui não, aqui isso tudo é dialogado, aqui isso tudo está na mesa, então isso é muito bom, porque é isso que assim, às vezes até pode parecer difícil, mas a gente está construindo um lugar de confiança em que a gente põe na mesa, a gente aprofunda, a gente fala desde o, né, a gente está trabalhando muito essa lógica do cuidado, né, com uma coisa, a linguagem do eu, o olhar pra si, trazer a emoção pra dentro do processo, né, não deixar as emoções ficar, a gente fala, ah não, então, legal, estamos super no sucesso, aprovamos mais um projeto, mas está todo mundo se sentindo mal, sabe? Pô, olha, a produção contornal no Brasil foi um projeto que terminou todo mundo tretado, cara, tanto é que eu nem entendo os livros, eu nem coloco no meu currículo, saca, assim, fiquei anos sem fazer isso, sabe, de tão tenso, eu nunca mais quero passar por um projeto, melhor que ele seja, eu não quero mais participar de projetos que tenham essa energia, entendeu? E acho que uma das coisas mais fascinantes do Instituto é que a gente tem conseguido fazer coisas muito legais, bem bacanas, mostrando que existe um outro jeito de fazer, sabe, que existem outros processos pra poder chegar a bons resultados, assim, isso pra mim é, é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, de participar. Um pouco na pergunta A, a gente responde B, F, G, H, não, porque aí tem um beijo de Z, vai, amigo, pode falar. Pois é, pois é, mas é uma conversa formal, não é uma entrevista, né? O que você perguntou? Pra gente? Como começou? É, mas a gente já falou, vocês falaram mais. É que a gente foi além. Vocês falaram mais. Vocês falaram mais, mas isso é bom, é bom. E aí, então, assim, voltamos pra, pro lugar, então, né, acho que mais, pra, se encaminhar mais pro fim, assim, como é que vocês, estão aqui, né, no Laboratório Santista, como é que foi, é, um espaço, que é um espaço enorme, que vocês, então, se acomodar, porque tem muitos espaços para ser ocupados, vocês estão há pouco tempo aqui, né, como é que vocês estão pensando isso, também a questão, como é que vocês estão vendo os recursos, não só de grana, mas de humanos, pra ocupar um espaço de 1.500 metros quadrados, né, que é um puta desafio também, né, nesse momento. Eu acho que é um puta de um delírio, né, a gente estava muito louca quando a gente decidiu, mas, mas é a coisa mais legal que a gente tem hoje também, assim, então, nesse sentido, assim, tem hora que eu falo, a gente queria ter um, a gente sempre, assim, a verdade é a seguinte, isso é um sonho antigo, que a gente, assim, sempre quis ter, sempre quis, assim, desde pequena, assim, começou querendo ter uma venda de chiclete, depois virou cebo, o café, mas o meu sonho sempre foi ter um espaço de encontro, e nesse sonho, a gente se encontrou, porque o Rodrigo também, a gente tem muito isso, então, na real, assim, a gente está super feliz, que o Rodrigo, enfim, ficou anos aqui em Santos, procurando lugares, dizendo, mesmo, mas estava na CCD, né, a hora que vai, vai, mas demora um tempo, porque, e esse espaço é maravilhoso, porque, primeiro, de muita coisa, muito versátil, e ele, meu assíntese de vários lugares que a gente já foi, porque tanto eu, quanto o Rô, a gente já foi para muitos lugares, já visitou mil espaços, né, labs, hackers, ou a mídia lab, o que for que você pode tirar, centro cultural, ponto de cultura, então, assim, tem uma pesquisa prévia, empírica, nossa, também, de modos de funcionamento, etc, agora, a hora que você tem o negócio na mão, aí começam os desafios, que são diários, né, então, assim, a parte boa, maravilhosa disso, é assim, a gente, eu acho que a gente fez direitinho, no sentido de começar com a rede, e depois ter o espaço, então, hoje, a gente faz um evento, porra, cola umas pessoas, isso é significativo, entendeu, porque a gente podia ter começado com o espaço, depois, e foi atrás da rede, então, isso, isso acho que a gente aprendeu, é, vai crescer ainda bastante a rede, mas, assim, tem uma redezinha que você vê hoje, que tem uma oficina, que é uma oficina, parceria, nem é, uma grande coisa, mas, assim, colou uma galera, e gente que já veio aqui, três, quatro, cinco vezes, e a gente acabou de abrir o espaço, tem gente aqui que já veio, quatro, cinco vezes, entendeu, porque, já vinha em outras, coisas que a gente fez, a gente fez o circuito descentralizado, então, o lab já estava no imaginário, a hora que a gente tem o espaço, se consolida, é, então, assim, é, a gente tem, agora vai ter o projeto da colaboradora, que eu acho que vai dar um gás, no sentido da experimentação, do que vai ser, gente, aqui em meio, todo dia, que a colaboradora vai ser um espaço compartilhado de trabalho, lá embaixo, e isso vai dar, acho que um pouco, o termômetro do que é ter a gente aqui todo dia trabalhando, como que vai ser a experimentação dos acordos, uma coisa que a gente está com muita expectativa, como é que vai ser a questão do trabalho reprodutivo, que é uma coisa que toda comércio de oficina a gente fala, cada um ala a sua louça, coisa das cadeiras, limpa, então, como é que vai ser isso com a gente aqui todo dia, qual é, né, isso eu acho que, a gente pode tentar antecipar, mas não tem coisa que é assim, é na ação que se vê, a gente vai cuidar dos acordos, protocolos, a gente está muito nessa expectativa da experimentação, que dá um fiozinho na barrinha, mas ao mesmo tempo, acho que vai ser muito massa, e que a gente tem esse privilégio de ter um espaço para poder experimentar com um projetinho que a gente aprovou, que não é muita grana, mas que pode, pelo menos por um ano, trazer resultado para a gente sistematizar. Agora, o desafio maior, assim, é a coisa da manutenção, né, cara, ter uma casa, já, todo mundo aqui tem, quem tem, quem sabe, a manutenção, enquanto isso, o grelho de recurso, que é assim, a quebra o negócio, quebra o negócio, então, esses lugares de recursos, de pessoas, a gente tem alguns mecanismos, acho que vou deixar para o Rô falar, do GT, das ideias que a gente tem de ocupação, então, de ser um lugar de, os clubes, então, quando o ateliê, o ateliê hacker, ou um hacker space daqui, o Santos Hacker Club poder se reunir aqui, então, você já começa a ter outras redes, agora, assim, antes de passar a bola para o Rô, eu acho que, para mim, o encantamento maior, de ter um laboratório cidadão, do jeito que a gente está construindo, é a questão do encontro, e atravessamento de mundos diversos, então, você pode, que é, para mim, o grande valor desse CD, isso aqui, a ideia é que a gente possa explodir isso ainda mais, que assim, ter o povo da formacultura, com o povo da cultura afro, com o povo da, então, assim, nos meus maiores tesões, é que, assim, algum dia tem o Quiloa, tem a dança dos orixás, com a maestra Joana, que é a única meça de Maracatuba, em Pernambuco, primeira mulher a ser meça de Maracatuba, do Bairro de Grada, e logo depois, você pode ter uma oficina hacker, e depois uma oficina de uma parceira com o senhor britânico, então, assim, a gente fazer essa circulação de saberes, de fato, produzir conhecimento a partir desse lugar, e o que vai dar nisso, e como é que a gente sistematiza, isso é o meu maior tesão, porque é onde eu mais aprendo, sabe, vendo essas pessoas interagirem, aprendo com elas, e trocando, então, acho que esse é onde está meu principal tesão, quer falar um pouquinho disso? É, eu estava ouvindo a Jo, assim, é muito fascinante, né, ter um espaço, primeiro porque a gente gosta de ter, e assim, hoje eu estou absolutamente convicto de que o espaço é um mecanismo democrático, né, teve muitas discussões sobre isso, mesmo nas nossas discussões sobre lados, né, tem que ter, não tem que ter espaço, né, aquela coisa do espaço em branco, versus um espaço mais definido, o que que, e assim, eu tenho formulado, Léo, o conceito de Laboratório Cidadão como uma rede que reúne pessoas, iniciativas e infraestruturas para a produção e preservação de bens comuns, penso o Laboratório Cidadão a partir dessa síntese e a gente tem que trabalhar nisso, então, o Laboratório não é um espaço, o Laboratório é uma rede, e essa rede com três níveis, pessoas individualmente, iniciativas que são acúmulos de pessoas fazendo alguma coisa junto e as infraestruturas num determinado território. Então, essa é uma infraestrutura a mais a serviço dessa rede que tem, por exemplo, dentro desse espaço, o Luzes da Vila, no Morro do São Bento, que é um trabalho lindíssimo, da Alzira Lúcio, que tem um estúdio de gravação do Binho aqui perto, que tem um novo estúdio, que tem a Estação da Cidadania, que tem até a Casa de Reza, em Vicente de Carvalho, que daí faz uma atividade no circuito que a gente também conecta e tudo mais. Agora, ter uma infraestrutura própria, poder programá-la, à luz das necessidades dessa rede, é muito bacana. E o espaço, ele comporta muita coisa, ele tem possibilidades da gente desenvolver. A gente tem trabalhado com algumas mecanismos, a gente fez um planejamento agora, no início do ano, definindo mais ou menos. Então, a gente tem círculos formativos, os círculos são coisas de mais fôlego para trabalhar a formação. Produção de repertório, ano passado teve um muito bonito, que foi Mulheres e o Comum, que foi liderado pela Bianca e pela Lia, com a Gioia e a Magui super envolvidas. A gente teve o Gil vindo aqui fazer oficina de produção cultural, a gente teve a Dani Teixeira com a Jonaia, fazendo sobre mobilização criativa de recursos, respondendo a demandas concretas das pessoas aqui, e da rede, que apresenta para a gente, construção de repertório e tal, que é uma coisa que os lugares precisam. A gente está pensando nos GTs, que são grupos de trabalho contínuo, que é um modelo que, por exemplo, o Medial Arpado trabalha o tempo todo. Então, já temos um GT de formacultura urbana, queremos trazer um GT de cultura hacker, queremos trazer um GT eventualmente de cuidados, e aí abrir a porta para isso. Aí temos programação autogestionada, festival que está rolando, que procura a gente para fazer uma atividade aqui. Só que a gente ainda está aos poucos ali nas portas, porque, primeiro, a infraestrutura não está plenamente disponível, a gente já fez uma primeira reforma, resolvendo questões de elétrica, de hidráulica, algumas coisas importantes para poder acolher, mas a gente ainda não tem AVCB, a gente já fez, inclusive, adaptações importantes, questões de segurança, então a gente está, também estamos com pressa, estamos sentindo, fazendo isso que a Joá falou, vamos abrindo, vamos entendendo, para fazer bem feito. Então, o laboratório também está nesse processo de aprender. Joá teve recentemente um entré na Holanda e conheceu um espaço que estava justamente saindo de ser um centro de arte para ser um centro do comum. E inspirou muito a gente, que é um processo em transição, o trabalho dos caras durou três anos, entre um momento e outro. Então, eu vejo, por exemplo, que a gente está no delta zero, no processo do laboratório, e eu, de verdade, não tenho pressa, eu não estou com pressa, não quero, ah, eu precisava resolver as coisas, não, vamos fazendo, no nosso, a gente tem esse privilégio de poder fazer as coisas nesse tempo, a gente, óbvio, tem que responder às demandas que surgem, trabalhar, mas tem muita coisa, e eu não tenho uma aposta que você faz que também repercute, porque eu sempre pensei nisso, que passou também a uma plataforma para os sonhos dos outros. Então, outro dia, a gente estava te contando, ah, eu queria fazer com que ele fosse sustentável energeticamente, aí chamei lá o engenheiro para trocar uma ideia, o cara veio, em princípio ele veio vender o serviço, conversei com ele meia hora, o cara já saiu se oferecendo para pensar com a gente uma solução para fazer isso aqui, porque ele entendeu o que estava sendo colocado, então daí passa a ser um sonho dele também, sabe, e essa divisão de sonhos, de fazer com que seja um lugar que estimule o melhor nas pessoas, eu acho que isso é uma das coisas que hoje me deixa mais feliz, assim, de verdade eu sinto que as pessoas que não têm passado aqui têm trazido o seu melhor e têm levado o seu melhor para fora, sabe, e eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai ter cumprido um pequeno papel nesse mundo tão fia da puta que nós estamos vivendo atualmente. É, o que eu acho interessante entre diversas coisas que a gente já conversou, mas eu acho muito legal que vocês criaram, até queria que vocês falassem um pouco nisso, criaram uma forma de conseguir recursos também para fazer isso, recursos financeiros, né, porque talvez muitas pessoas sonhem em um espaço como esse, mas não consigam imaginar ele, viabilizar ele de alguma forma. E eu acho que isso é um elemento importante, né, do momento que, mesmo para transformar, mudar o capitalismo, a gente precisa de dinheiro, né, sim, de alguma forma. Então, é isso, vocês têm uma estrutura, conseguiram essa articulação com recursos, né, que não são recursos públicos, são recursos de, quer dizer, podem ser também, vocês têm um financiamento de uma fundação internacional, mas, pelo que eu entendo, também tem outros tipos de recursos circulando, né. Eu acho que essa questão do financiamento é uma parada muito importante, Léo, e eu preciso discutir ela abertamente, assim, tanto eu quanto a GO, a gente tem também experiência de captação, de desenvolver projetos, a gente não tem medo disso, né, de correr atrás, de batalhar recursos. Eu acho que eu já aprendi muito, também, em relação ao fato de que, a gente tem, então, tem buscado critérios, entendeu, coisas que a gente está trabalhando, a gente não tem todos eles claros, mas a gente está desenvolvendo também, de onde a gente quer esse recurso, para que a gente também mantenha uma certa, uma importante, eu diria, uma salutar coerência, por exemplo, a gente já debateu coisas do tipo, a gente defende os cômodos, a gente não pode defender, dependendo do quanto for, empresas que são cercadoras do conhecimento, tipo, como fazer isso, até porque estão muito próximos, né, vocês sabem disso, vários amigos que estão trabalhando para essas empresas, conhecem a gente, gostam do que a gente faz, isso tudo, já é uma interlocução que você pode analisar a partir das teorias das elites, né, um pouco, essa coisa de fluxos que a gente se encontra em eventos, enfim, mas, por exemplo, a gente tem o financiamento da Fundação Ford, a gente tem outros financiamentos que a gente está logrando esse ano, agora com o British Council, estamos trabalhando com captação, estamos estruturando modelos de captação, estamos estruturando modelos de serviço, o Laboratório Santista tem um projeto, o Instituto tem outros, a gente tem visto, por exemplo, uma coisa que a gente gostaria muito de fazer, a gente ainda não conseguiu, mas espero que a gente consiga, é prestar assessoria para o governo, no sentido de pensar política pública a partir do comum, a gente tem pensado em desenvolver ações formativas, eventualmente, com alguma receita, mas que permita a gente girar, mas de uma forma que não seja cobrar de uma maneira que impeça o acesso, mas que permita que a gente possa explicitar os custos, então, uma coisa que eu quero muito fazer é colocar os custos de manutenção, que a gente dizia, custa manter esse espaço em funcionamento, como o Preto Café fez e outras experiências que existem que são referenciais nesse sentido, colocar os custos na parede para que as pessoas saibam que quando estão entrando pela porta aqui, elas não estão entrando num espaço gratuito, elas estão entrando num espaço que nesse momento o Instituto está no campo, mas quem sabe com isso elas não se sintam mais preferidas a ajudar a custear se fizer sentido para elas, acho que a gente está olhando para tudo isso e olhando sem medo de falar de grana, sem medo de pensar sustentabilidade, sem medo de pensar como isso pode ser uma estrutura que também ajude a fomentar outros grupos que precisam e querem viver o que fazem, tem isso também, a galera quer viver o que faz, a galera está fazendo produção cultural, está fazendo produção tecnológica, não é por... porque também isso muda a realidade, entendeu? Então não é para... não é veridade, não é diletantismo, entendeu? É... Vamos tentar trabalhar também a estruturação econômica desses projetos, entendeu? Agora, pensando na economia no comum e dá para pensar, uma commons-based em outras formas de você mensurar valor, em outras formas de estabelecer o que é de fato, quanto que a gente está... quanto que a gente está devolvendo, por exemplo, para uma sociedade a partir do que a gente está gerando. A gente tem discutido muito a questão de querer gerar indicadores para poder medir melhor as coisas, a gente não conseguiu, não vai conseguir. Então... Isso é realmente importante para diálogo com o governo, às vezes, e com o financiador em geral. Porque tem que mensurar de alguma forma, embora o trabalho que vocês fazem aqui também é difícil de mensurar. Se a gente conseguir ser um ente transformador de um bairro, por exemplo, que a gente está inserindo aqui em Santos e fazer a mudança acontecer, o que economicamente isso tem? Qual que é o valor disso? Social, político? Isso a gente precisa mensurar e mostrar, entendeu? Para que a gente saia desse modelo que é um modelo também que fica tentando o tempo todo medir a partir de um retorno imediato. E aí a gente está disputando isso aí, disputando por dentro. Isso é uma coisa que me interessa muito. Ano passado a gente fez um trabalho com o POP, com o PAPA, com o Instituto de Cidade Democrática, para tentar pensar uma plataforma de mensuração de fluxos de conhecimento. A gente até chegou a bolar, a pensar uma criptomoeda que pudesse ser aplicada para gerir os fluxos dentro do laboratório. Então ainda está todo mundo correndo atrás disso, de usar o blockchain para esse tipo de possibilidade. Surgiu agora o Faircoin, surgiu o Bank of the Coins, tem um monte de coisa aparecendo aí nesse modelo. A gente está inserido um pouco nesse debate, tentando ver ainda... Gostaria muito, inclusive, de juntar mais gente nessa discussão, uma coisa que eu estou bem afim de fazer. Você não vai falar mais nada, não? Quer falar mais sobre essa questão? Não, o Dave falou demais, eu achei. Fechou? Sei, não, eu sei. Mas você não concorda comigo? Pode concordar, fala assim, não concordo com ele, concordo com tudo, eu não concordo com tudo que ele disse, porque isso é impossível, mas... Não, eu acho assim, cara, eu acho essa discussão muito complexa, porque a gente é de humanos, sabe? Na verdade, a gente tem muito interesse, mas assim, a gente não é a nossa melhor qualidade, eu digo, a gente como grupo, pensar formas de sobreviver, etc. mas eu acho que a gente está afim de real experimentar e também de ter ajuda de outras pessoas que sabem mais do que a gente, sabe? Eu estou muito afim esse ano de pedir ajuda, porque assim, eu estou nessa área, vai, há tipo, 12, 13 anos, desde que eu entrei nesse rolê, 18 anos, no primeiro que eu ia arrumar produtora cultural, 17 anos, se fala assim, de novos indicadores, aí o governo federal, então, nossa, assim, nossa, outros indicadores, assim, tá, quais, tem um monte de gente já experimentando, assim, quais, como, tipo, vamos, tipo, sair daqui e, tipo, fazer, sabe? assim, então, eu acho que aqui, a ideia é que a gente possa trazer gente que tenha saberes complementares aos nossos e a gente poder usar isso aqui como, mesmo de, mesmo jeito que o cara engenheiro aqui, falando, pô, isso aqui, captação de chuva, negócio que a gente não saber fazer, eu estou afim de gente que entende de grana, sabe? Vem aqui e fala, olha, aqui, de grana e de recursos, fala assim, ah, isso aqui, dá para fazer isso aqui, porque, assim, né, uma boa, assim, e, a gente está num momento que, assim, só vai piorar, né, então, assim, tanto em termos politicamente, essa minha análise, assim, quanto economicamente, uma hora vai, assim, vai arrefecer, né, porque a gente hoje depende de 5 ou 6 instituições internacionais, a gente não tem 5 ou 6 instituições internacionais, mas, assim, o campo das organizações de sociedade civil hoje no Brasil, né, gestão pública, a não ser quem tem ali municipal, mas, assim, não tem, mas, essa aqui, fundos, né, financiamento internacional, mas, assim, a gente precisa outros, experimentações, e aí não tem, assim, o grande, vai ter que ser construído, entendeu, e a gente tem que se ajudar, a gente tem que se encontrar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que falar sobre isso, pedir ajuda, a gente tem que, mesmo, promover mais discussões, sabe, assim, eu, eu acho que não tem outro jeito, assim, porque, não tem, aí tem universidade, aí, como é que a gente vai ver, esses, essas parcerias, isso a gente é muito bom de fazer, parceria e botar a gente junto, então, assim, trazer saberes, e tal, e nem se a gente tem tentado fazer, entendeu, é, trazer gente, é, pra pensar junto, entendeu, porque, assim, é, dá muito trabalho, né, assim, você, por exemplo, essa coisa de ter o espaço aqui, o Preto Café tá aí, pra dizer, né, assim, todas as experiências, assim, dá muito trabalho, é, as pessoas, não é que todo mundo tá afim de construir, botar recurso, né, então, assim, mas tem muita gente que tá, então, mas a gente prioriza esses lugares, e tal, é isso, esse amaral, esse aqui eu só quero fazer a hora, a hora do merchan, no Baite a Charla, já falando, leiam o livro, acessem o site, acessem o site, porque, né, a gente tá falando disso, é importante, né, aproveitar aí, os espectadores, esse aqui tá disponível pra ser, pra ser, baixada, essa é a metodologia de ativação da rede local, que surgiu a partir da experiência do circuito do ano passado, é uma sistematização do trabalho que a gente fez, ela tá disponível em inglês e português, no site do instituto, e dá um load gratuito, ela ensina um pouco como é que a gente trabalhou, o que a gente aprendeu com os projetos, e também, a gente tem vontade de escalonar isso, né, fazer em outros lugares, ajudar outras pessoas a fazer, de repente é uma forma também da gente ajudar a instituir processos semelhantes, que a gente vivenciou aqui, com parceiros locais, em nossas localidades, e criando aí, ampliando a rede nesse sentido, assim, acho que é uma parada que também a gente gostaria muito de poder alastrar. Muito obrigado, eu acho que com isso, então, a gente pode encerrar a nossa Baixa Tiago. Posso só falar uma coisa antes? Ah, claro. Não, eu só queria dizer que o Baixa Cultura é muito importante, que bom que vocês seguiram fazendo. É verdade. É verdade, cara, assim, das iniciativas que a gente conhece, a maioria, a gente não teve manutenção, porque não tem grana, porque vai, porque, né, porque é foda, mas, assim, tem uma constância, tem uma produção, e está desde sempre defendendo a importância da cultura livre, eu acho isso super importante e inspirador, então, queria agradecer, que bom que a gente está aqui, reconectado de alguma maneira, obrigada pela visita de vocês, e vida longa, Baixa Cultura, cultura livre. Obrigado, esse ano a gente vai fazer 10 anos. Muito bem, olha lá. Sou um fã impondicional, cara, você lembra, eu voltei lá na Select aquela vez. Eu lembro, eu lembro, tá vendo? Foi massa. Mas é um desafio também, né, de pensar economicamente, né, isso é uma questão que eu estou parando nesse momento para pensar, assim, pô, já tem 10 anos aí, como é que, alguns momentos mais ativos, outros não, né, e eu estou justamente no momento de, tá, quem sabe eu possa ficar mais um tempo, mas eu preciso parar e tentar organizar uma forma de sustentar isso, pelo menos que eu consiga produzir alguma coisa. Ficou um convite para você, para a Sheila também, quando precisarem de um pôr de seguro aqui, neste litoral. Paulo aqui, temos residência, temos, vocês estão, temos espaço de trabalho, temos afeto, pois é, temos bullying, temos bolo e café. Bolo e bolo. Obrigado, obrigado, tá bom. Nodes. Valeu, Eliana. Valeu.